No programa de hoje, eu volto conversando com Isabel Diegues. Isabel, aí você deu aquele salto para a literatura, começou na Cobagó, que é uma editora que já merece parabéns, assim, de cara, porque trabalha com arte e cultura contemporânea e publica teatro. Então, de antemão, assim, vocês já estão de parabéns. Eu acho que é uma lacuna, um hiato, não porque eu tenho isso como objeto de pesquisa pessoal no meu trabalho, mas existe, isso não tem. Então, parabéns, assim, de cara. Obrigada. E como é que você chegou lá? E conta um pouco aí da história da Cobagó, dos projetos, dos objetivos de vocês. Como eu cheguei lá, é meio engraçado, porque eu acho que na minha vida, às vezes, as coisas acontecem um pouco assim, menos programadas do que parece. Eu fui fazer letras, como eu tinha dito, porque eu queria fazer uma coisa, eu achei que o livro era um lugar que eu podia depender de menos gente à minha volta. E aí, a literatura, as palavras, o texto e tal. E eu sempre, mesmo no cinema, sempre fui muito ligada à linguagem e à escrita e à narrativa. Isso era uma coisa que já me interessava antes. No final da faculdade, assim, no meu penúltimo ano da faculdade, que eu já estava lá dentro, saía emendar no mestrado. Eu, como entrei na faculdade já com 33 anos, eu era já mais velha do que os meus colegas ali, eu rapidamente fiquei amiga dos professores, etc. Enfim, então eu entrei pesado ali, fiz muito mais cursos do que precisava para me formar, por interesse. E já tinha bolsa de pesquisa, não sei o quê. E aí, uma amiga minha, grande amiga, Márcia Forte, que era minha amiga dos anos 90, quando eu estudei em Nova Iorque, que tinha se formado em literatura de língua inglesa lá na NYU, e hoje, e já naquela época, tinha uma galeria de arte, uma galeria de arte em São Paulo, me ligou e disse, eu quero montar uma editora e você vai montar a editora comigo. Eu falei, não vou mesmo, claro que não, tá maluca, que eu vou montar uma editora. Não, você vai, você vai. E ela passou três meses me perturbando a paciência, dizendo que ela ia fazer esse projeto e que eu estava dentro com ela e que eu não tinha opção. E já era um projeto com essa ideia? Ela já veio a mim dizendo, eu tenho uma ideia, eu quero fazer uma editora para a gente publicar o que a gente quiser. A gente está pensando em publicar livros relativos à cultura. Não tem isso aqui no Brasil, é uma lacuna. Ela é uma deliciosa aventureira, Márcia, no sentido de ser... Não é medrosa para grandes planos, vamos dizer assim. E ela me encheu tanta paciência e eu gosto tanto dela. E a gente já tinha essa conexão, enfim, dos livros, das leituras, desde sempre, porque eu tinha morado em Nova Iorque 15 anos antes, enfim. E a gente já era amiga há muitos anos e ela me convenceu. Eu falei, tá bom, Márcia, eu vou, mas eu vou ficar lá três meses. Se eu achar chato, eu vou embora. Se eu achar legal, eu te ajudo. E antes da gente lançar qualquer livro, eu vou sentar aqui e vou organizar. Como é que... Vou entender quanto é que custa, como é que faz, quem são as pessoas. Eu não vou cair de paraquedas nesse negócio, que eu já fui empresária antes em cinema. E foi uma espécie de pesadelo em vários aspectos, ainda que tenha sido muito legal em outros. Ela falou, beleza, fechado. Em dois meses eu tinha certeza que era ali que eu tinha que ficar. Eu já descobri, os livros eram incríveis e discutir os livros eram incríveis. E aí eu descobri que eu já era editora, de alguma maneira, de muita gente à minha volta. Porque o editor, na verdade, ele é aquele cara que lê o do outro, ele pega um projeto que é do outro, um texto que é do outro, uma obra de arte que é do outro, um trabalho que é do outro. E ele, de alguma maneira, toma para si aquela voz, como um ator de um personagem, para fazer com que o outro faça o seu melhor livro. E eu já tinha feito isso com amigos meus que eram músicos, com amigos meus que eram estilistas, já tinha feito isso com amigos meus que eram cineastas. Já tinha sido editora de imagem, que a primeira coisa que eu fiz no cinema, não como assistente, mas como, vamos dizer assim, chefe de equipe, como a gente chamava, era editar tanto som quanto imagem dos filmes dos meus amigos. Então, esse espelhamento da ideia do outro é um negócio que eu acho muito excitante, que é um pensar junto, só que não era aquelas cinquenta pessoas dos sete filmagens, era aqui. Então, vai dar mais possível. Uma dupla de, no máximo, três ou quatro, né? Não são cinquenta pessoas pensando. E aí eu tinha um parceiro maravilhoso, que era editor nessa época da Cobogó comigo, que é o Ricardo Sadenberg, que é, enfim, hoje editor, curador independente, mas trabalhou com a gente durante muito tempo. E aí a gente partiu para esses livros e foi inventando um jeito de fazer. E esse mercado realmente estava vazio? A gente tinha, em arte e cultura, claro que tem várias editoras que publicam coisas isoladas, e a Cossack Naif publicava livros de arte, mas não havia alguém que estivesse se restringindo, se focando, dedicando todo o seu tempo e todo o seu catálogo à arte e cultura. Música, cinema, teatro, artes visuais, enfim. Dessa gama toda, você publica mais o quê? É mais teatro mesmo? Nós temos, a gente tem mais de cento e cinquenta livros publicados até hoje, em dez anos de editora. É, vocês existem desde 2008, é isso? Desde 2008. O nosso catálogo tem dois braços muito sólidos, que são as artes visuais e o teatro. As artes visuais a gente deve ter uns quarenta livros, que são livros monográficos, livros coletivos sobre pintura, sobre fotografia, etc. Temos alguns livros que também são relacionados às artes visuais, mas que não tratam só de artes visuais, que são livros de crítica, de entrevistas. Essa coleção de entrevistas do Hans-Ridge Obrist, a gente tem um livro do Jans Hoffman sobre curadoria, todos em torno das artes visuais. E a coleção de teatro, que é um certo xodó para mim, a gente já publicou mais de cinquenta livros, só esse ano a gente já publicou, acho que sete, que vão ter saído até agora, em agosto, com o livro da Inês que acabou de ser lançado. Devemos dizer que isto é maravilhoso, né? Então, acho que até o final do ano a gente chega aos cinquenta e cinco, porque esse ano deu uma explosão, assim, tipo, tem anos que a gente publica mais e menos. E uma questão, o inverso, há público para isso? Tem gente interessada em ler essa literatura que você produz? Olha, os livros, na verdade, assim, a gente publica esses livros, são sempre tiragens modestas, né? Tanto os livros de arte quanto os livros de teatro, porque a gente não tem, enfim, a gente não tem a intenção de fazer tiragens imensas e ficar com aquilo ali preso no meio do caminho. Então, a gente vai fazendo e vai entendendo como é que eles funcionam. Os livros de teatro, a gente, em geral, faz mil exemplares. A promoção, comercialização e divulgação desses livros é feita junto aos seus autores, diretores, companhias de teatro, porque eu descobri logo desde a primeira leva de livros, que foram seis livros que a gente fez, Daniela Pereira de Carvalho, Jô Bilac, Felipe Rocha, Rodrigo Nogueira, Júlia Spadassini e, estou esquecendo quem é, Pedro Brício, que eram os seis primeiros. De cara, eu entendi que ou eu tinha os autores, ou, vamos dizer assim, os incentivadores daquele livro para correr comigo ou aquilo não ia acontecer. Então, eu tenho parceiros muito sólidos, como César Augusto da Companhia dos Autores, a Inês Viana, o Jô Bilac, que eu já publiquei mais de seis livros, a Grace Passou, que a gente também publicou seis livros. Desde os meus primeiros livros, eu descobri que, se eu não tivesse os autores comigo, eu dificilmente ia chegar muito longe com esses livros. Mas existe uma demanda grande. Os próprios autores me dizem, as pessoas me pedem, as pessoas saem da porta do teatro e pedem o texto, pedem para ler aquilo. Eu fico mandando por e-mail, etc. E aí, eu queria te dizer que quem pesquisa teatro precisa disso. Eu, por exemplo, para conseguir. Texto é uma dificuldade. Você sabe disso. Então, você ter um livro com um texto é fundamental isso. Isso é, eu acho que tinha que ser assim, o beabá, né? Para a gente construir uma história do teatro brasileiro. Não é? Porque o que a gente tem no passado é dificílimo até de você conseguir. Isso, e eles estão construindo esse teatro que vai continuar, não é? E você tem países como, sei lá, a França, ou a Inglaterra, ou, enfim, a Argentina, ou Canadá, que a publicação de livros de teatro é uma coisa totalmente comum. Você chega no teatro e tem uma livraria. Então, também, a gente absorveu essa ideia de que os livros de teatro precisam muito ser vendidos na porta dos teatros. Com certeza. Pelas próprias companhias. Então, eles estão nas livrarias, estão na vila, estão na Travessa, que é uma grande parceira nossa e tudo. Eu, outro dia, fiz o lançamento do livro da Nis Viana na Travessa de Botafogo, aqui no Rio. Eu estava lá. E aí, a coisa mais fofa foi que eu cheguei na prateleira mais querida. E a prateleira que antes era desse tamanho, a prateleira de teatro agora é desse tamanho. Porque na hora que você tem os títulos e que eles são procurados, a prateleira vai engordando. Claro. Então, uma das coisas que eu falo para os autores é, eu preciso de vocês para que a gente tenha, a gente chegue nos leitores de vocês. E aí, com isso, a gente vai formando um público leitor, que é o que faz diferença. Claro. As pessoas não estão habituadas a ler teatro no Brasil. Mas quando, assim, eu já fiz reimpressão, segunda edição, de Conselho de Classe, do Jobilac, do Inonit, do Henrique Dias, que é, na verdade, o texto do Daniel Macaiva, mas dirigida pelo Henrique Dias. Já fiz do BR Trans, do Silvério Pereira. Toda vez que a peça tem uma vida mais longa e que ela circula, a gente fez do Mata Teu Pai, da Gracie Passor. O Conselho de Classe, por exemplo, está esgotando a segunda edição. A gente está aqui decidindo se imprimir pela terceira vez. Então, assim, existe, sim, uma demanda. Eu publiquei o livro da Ana Kutner, O Passarinho, e aí ela me mandou uma foto deliciosa outro dia, que ela falou assim, minha tia estava no metrô e viu esse cara, que a gente não sabe quem é, lendo o meu livro. E ela tinha o cara lendo. Se a gente oferece, as pessoas vêm. Com certeza, as pessoas vêm. E você disse assim, as pessoas não têm o hábito de ler sobre teatro, mas as pessoas não têm o hábito, anteriormente, de ir ao teatro. A gente precisa formar plateia, porque as plateias estão se esgotando. Então, se elas não vão, elas também não têm interesse em ler. Então, essa impulsão dos autores é fundamental. E esses que você citou aí são pessoas que estão fazendo o teatro acontecer na nova geração. Não há dúvida disso, né? Vocês publicam autores estrangeiros? A gente publica, a gente não tem uma restrição de autores brasileiros, mas como a gente tem na Cobogó uma certa vocação para o livro-projeto, a gente acaba publicando mais autores brasileiros do que estrangeiros. Por quê? Os nossos livros, eles não se encerram em si. Então, poucos dos nossos livros, eles são apenas livros. Muitos dos nossos livros são um livro de uma peça, o livro da obra de um artista visual, então tem a obra do artista visual, um livro sobre um disco, como é a coleção de livros do disco. A gente tem uma coleção que cada livro é um disco. Então, eu tenho o Refavela, do Gilberto Gil, eu tenho o Estudando Samba, do Tom Zé, eu tenho o Tropicália, que é do grupo todo, né, Caetano, Gil e etc. Então, os nossos livros, muitas vezes, eles são relacionados a um projeto externo a ele. Não são livros que se encerram em si. Então, acaba que a gente faz muitos livros originais, vamos dizer assim. Primeira publicação de livros. Mas a gente publica também livros estrangeiros. Eu tenho a coleção de entrevistas do Hans-Rich Obers, que é um curador suíço que vem muito ao Brasil e que faz muitas entrevistas. A gente está até, agora, nesse momento, editando um livro que é só entrevistas brasileiras dele, que vai ser um livro grande, super bacana. A gente publicou, por exemplo, os livros do Mauade, que é a peça Incêndios, dirigida pelo Aderbal, com a Marieta. A gente fez uma coleção de teatro espanhol, que são dez títulos diferentes do teatro espanhol, que a gente fez junto com o Tempo Festival, com a Márcia Dias, tendo o incentivo da ASEC, que é uma espécie de funarte da Espanha. Porque também tem isso. Outro dia, eu encontrei uns amigos franceses e a gente estava falando sobre, no dia do lançamento do livro da Inês Viana, falando com o Márcio Abreu, falando sobre a publicação de teatro. E eles estavam com um amigo francês, que faz teatro lá, mas que eu não conhecia, tinha sido apresentado ali. E ele falou, que legal esses livros. E como é que vocês fazem esses livros? Eles são financiados pelo Estado? Falei, claro que não. Eles são financiados por nós mesmos. Mas como assim? Tem um empenho nosso de resistência, de fazer com que a coisa exista. A gente tem uma defasagem na cultura que é imensa. Então, se a gente não chega nem a fazer cultura, como é que a gente vai patrocinar a cultura? A gente que eu digo o governo, né? Nós todos. Nós todos juntos, né? O programa está chegando no final, infelizmente, porque o papo estava muito bom, né? Que tipo de literatura você gosta? Eu, como trabalho editando não literatura, eu acabo lendo muitos livros de ficção. Eu gosto de ler livros de ficção, né? Eu gosto muito de ler histórias diferentes. E eu acabo pensando muito sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas a partir desses personagens que são supostamente inventados ou são construídos, né? De fragmentos de coisas do mundo, né? Então, eu tenho alguns autores preferidos, como, por exemplo, Graciliano Ramos, Vidas Secas, é um dos meus livros preferidos. Mas é um livro tão antigo que eu queria ler, mas enfim, sei lá. Mas é um bom estofo isso aí, né? É maravilhoso. Um filme inesquecível. Que você fez ou que ficou para você? É um filme inesquecível. O que eu fiz... Tem dois filmes que eu acho que foram muito importantes que eu fiz. Um foi o filme do Babenco, Brincar nos Campos do Senhor, porque eu fiz essa imersão em Belém do Pará. Fiquei nove meses morando lá. Fiz 20 anos em Belém. Foi um negócio muito formador para mim. Foi muito importante. E Tieta da Grécia, que eu era assistente de direção do meu pai, do Cacá Diegues, mas que eu fui para a Bahia antes e criei, a partir dos livros do Jorge Amado, todo um universo com as populações locais dos lugares onde a gente estava filmando. Então, a gente buscava nos livros do Jorge, que são riquíssimos, elementos, personagens, referências culturais, para criar a figuração de fundo. Então, enquanto meu pai fazia o Tieta na frente, com os personagens principais, Tieta, Perpétua, Cardo, Marília Beira, Sônia Braga, enfim, toda aquela turma chicoanis e maravilhoso de pai das duas, eu estava no fundo, construindo todos aqueles outros personagenzinhos de todos os livros do Jorge Amado, fazendo eles aparecerem por ali e, com isso, trazendo pequenas tradições do Nordeste. Eu me lembro que uma das coisas mais bonitas do Tieta foi uma das figurações que passa ao largo no filme, mas que eu amei fazer, que foi, eu descobri, ao fazer a preparação de elenco, que a festa mais importante, isso eu tinha, sei lá, 23, 24 anos, a festa mais importante no Nordeste não era o Natal e sim festas juninas e as famílias todas nessa cidadezinha que se chamava Picado, perto de Feira de Santana, onde a gente iria filmar e onde a gente trabalhava todos os dias, eles tiravam todos os móveis de dentro de casa e lavavam as casas para festas juninas. E eu achei isso a coisa mais linda, então eu misturei essa lavagem das casas com os personagens do Jorge para criar um universo e essa ideia de criar um universo paralelo sempre foi uma coisa que me interessou. A gente está chegando no final, chegou o nosso momento literário, eu vou indicar dois queridos que nós falamos aqui ao longo, que um é o Insetos, que a Companhia dos Atores está, levou em cena, é maravilhoso esse texto. Está em São Paulo no momento em cartaz. Que é do Jobilac, um parceiro querido, um beijo para ele. E é esse que eu também estava no lançamento, a última peça, que é da Inês Viana, que é o primeiro livro, o primeiro texto, na verdade. Primeiro texto que ela escreve. Da Inês, ela é uma diretora competentíssima, uma atriz maravilhosa também, uma pessoa muito querida. Um beijo aí, Inês, super sucesso aí no seu lançamento e na peça, né? E a sua indicação, qual é? A minha indicação é a seguinte, tem um livro que eu gosto muito, que é um livro importantíssimo da editora, eu poderia falar de muitos, porque tem muitos que eu amo. E tem dois livros que são do meu coração, assim, um deles é um livro chamado Pérola Imperfeita, que não está aqui comigo, mas é um livro chamado Pérola Imperfeita, que é um livro em que a Adriana Varejão e a Lília Schwartz fazem juntas um diálogo a respeito da história do Brasil, a formação do Brasil e do trabalho da Adriana Varejão. E um livro de teatro dos meus preferidos, um dos que eu mais gosto, é um livro chamado, de uma peça chamada Amores Surdos, da Grace Passou, que talvez seja uma das peças mais bonitas que eu tenha publicado. Para terminar mesmo o programa, Isabel, seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Nossa, meu aplauso vai para quê ou para quem? Eu acho que meu aplauso vai para aqueles que resistem e insistem em fazer aquilo que eles acreditam. Eu não teria aqui um nome hoje. Enfim, eu acho que a gente vem vivendo tempos bastante delicados e destrambelhados e eu acho que acreditar e resistir é a coisa mais importante que a gente precisa fazer nesse momento. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação vai para aqueles que acham que podem conseguir ser felizes sem que os outros todos vão junto. Então, a minha indignação vai para aqueles que acham que vale ser o primeiro antes de a gente entender como é que a gente cresce junto. Eu acho que junto a gente faz, separado a gente não consegue nada. Concordo absolutamente. Te agradeço muitíssimo pela presença. Foi um prazer imenso que você tenha vindo ao perfil contar sobre tantas histórias, sobretudo pelo seu trabalho, que eu acho que ele é valioso, pertinente e necessário. Super bacana, super sucesso para você. Obrigada. Antes de me despedir, eu deixo um beijo aqui para o Cacá de Egg, que é um querido, uma pessoa adorável e que já esteve aqui com a gente. É um queridão. Um beijo nosso. E a você que esteve com a gente até agora, eu me despeço agradecendo a sua atenção, sua audiência e também porque você nos ajuda a localizar as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. Perfil está no ar toda segunda-feira às 23 horas, com reapresentações sábados às 11 da manhã e domingo às 7 da noite. E a gente também está nas mídias sociais. Como você sabe, o Bom Papo passa por aqui. Espero vocês. até lá. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Tchau, tchau. Tchau, tchau.